Ah, por favor me diz como fazer Pra acalmar o que dói em você E de paz vestir teu coração Tem perdão Bem, o mau tempo eu sei vai passar E depois que amar é marchar Abra o mar de vez a direção Quero contigo a certeza do mesmo endereço O passo de um recomeço A cada amanhecer A velha cantiga embalando a criança A dança que alegra a festança Quando a roda gira no ilê O encanto do canto de um curió Pra sempre tem o xodó Enquanto na vida eu viver Tem dó Tem dó Tem dó De mim Tem dó Saudade tem gosto ruim Amarga que me enche ló Tem dó De mim Tem dó Meu amor não faz assim Volta e desata esse nó Ah, por favor me diz como fazer Pra acalmar o que dói em você E de paz vestir teu coração Tem perdão Bem, o mau tempo eu sei vai passar E depois que amar é baixar Abra o mar de vez a direção Quero contigo a certeza do mesmo endereço O passo de um recomeço A cada amanhecer A velha cantiga embalando a criança A dança que alegra a festança Quando a roda gira no ilê O encanto do canto de um curió Pra sempre tem o xodó Enquanto na vida eu viver Tem dó Tem dó De mim Tem dó Saudade tem gosto ruim Amarga que me enche ló Tem dó De mim Tem dó Meu amor não faz assim Volta e desata esse nó Volta e desata esse nó Tem dó Tem dó Tem dó De mim Tem dó Saudade tem gosto ruim Amarga que me enche ló Tem dó De mim Tem dó Meu amor não faz assim Volta e desata esse nó Amarga que me enche ló Teu Tão Tchau 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 Ah, por favor me diz como fazer Pra acalmar o que dói em você E de paz vestir teu coração Tem perdão Bem, o mau tempo eu sei vai passar E depois que amar é marchar Abra o mar de vez a direção